E até a próxima sexta-feira, cerca de 7 mil pessoas, entre representantes do poder público e da sociedade civil, vão discutir aqui em Brasília a construção de políticas e ações relacionadas aos direitos humanos. Veja na reportagem de Thaisa Dias. Direitos humanos, idosos, crianças e adolescentes, pessoas com deficiência e lésbicas, gays, bissexuais e transexuais. Cinco conferências nacionais tiveram início neste domingo. O objetivo é discutir conjuntamente ações e políticas públicas para esses temas. Teremos um momento e uma semana muito importante para o Brasil, onde nós vamos ouvir, ser ouvidos e tomar decisões acerca da política de direitos humanos. É a primeira vez que o Brasil realiza as conferências temáticas simultaneamente. Os cinco encontros devem reunir aqui em Brasília cerca de 7 mil pessoas. participam representantes do poder público e da sociedade civil de todo o país. É uma forma de compartilhar as questões uns dos outros, para que a gente possa somar esforços e entender que, apesar das especificidades que nós temos, a questão dos direitos humanos, ela deve municiar esforços de todos nós. Vitor vai participar da conferência dos direitos da criança e do adolescente e conta qual proposta vai levar. É um ensinamento do ECA nas escolas públicas. Nós temos um poder bem grande, só que nós não temos conhecimento. A décima Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente tem a maior participação de jovens da história das conferências. Um dos principais pontos do encontro é a construção da Política Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. A gente quer ouvir a criança, a gente quer ouvir o adolescente, para saber como ele olha, como ele observa o mundo ao redor e como ele espera que o governo ofereça políticas públicas eficazes e eficientes para os seus direitos. Acho que se pudesse mudar alguma coisa, seria mais cultura também, para os jovens. Todo jovem tem o direito dele correr atrás dos direitos dele e ele participando assim mais, eu acho que ele consegue chegar mais além dos direitos.